Oi, tudo bom? Tudo pra cima aí? Hoje, gente, é um vídeo babadeira da internet, aí do YouTube, do Instagram, que é testando os produtos da Nina Secrets com a Eudora. Eudora, gente, já é uma marca que eu gosto muito. Quem acompanha os vídeos aqui sabe o quanto eu gosto bastante dos produtos da Eudora. Tenho várias coisas, base, batons, máscara pra cílios, enfim. Então eu acredito que vão ser produtos ótimos, ainda mais se tratando com a Nina, que ela é bem exigente. Então eu comprei, gente, o Combo em um produto extra. Eu comprei com uma revendedora mesmo, tá? Então aqui tá a esponjinha, que custou R$9,80 no Combo, né? Aí o Balmy Tint, que é a parte do Combo R$19,90. Eu já tiro da embalagem pra vocês, tá? Aí do batom, gente, ele custou R$27,99. Eu escolhi a cor que é aquele pink, que é o pink peônia, né? Como a gente tá chegando na primavera-verão, nós já estamos na primavera, enfim, né? Eu achei que uma cor assim mais viva ia ser legal. A base, que ficou por R$54,99. E o primer, que ficou por R$49,99. A esponja, gente, pegando pela primeira vez aqui com vocês, macia, linda. É um pink lindo, bem escrito Nina. Esse recorte, assim, ó, bem pontudinho aqui. Achei ela bem macia. A embalagem dos produtos também achei de muito bom gosto. Tá muito bonita. Deixa eu pegar a base. A base, gente, eu comprei a cor 05. Porque a base Skin Perfection da Eudora, eu uso bege claro. E daí eu vi um comparativo que podia ser essa aqui ou uma outra. Então eu peguei a 05. Olha que linda a embalagem. Achei muito bonita. Bisneguinha, prática. Bem bonita. Achei bem bonito mesmo. Aqui vem o fundo Nina e Cretunina aqui também. Hidra Glow, ácido hialurônico, base líquida, 30ml. O do primer, ó. Achei bem bonita a embalagem do primer. Ele é fosco, fosqueado. A embalagem, assim, dourada. Bonita, né? Achei chique. Aí ele vem com uma proteção também, ó. Aí o tint que eu escolhi, o Balmy Tint, eu peguei o Rosa Paris. Que ele menciona que tem uma tecnologia que ele altera, né, a cor conforme o pH do teu lábio, enfim. Ó. Também embalagem bonita. Escrito Nina aqui. E o batom que eu falei pra vocês que eu peguei o Pink Peonia. Lindo também, olha só que charme a embalagem. Bem bonito. Escrito Nina Secrets, Skinny Matte. E aqui no produto também vem escrito o nome da cor. Vamos ver o aplicador, como que ele é? Aplicador convencional. Ó. É, vou começar, gente, molhando a esponja. Olha, gente, como ela cresceu. Olha o tamanho que ficou. Então eu tava pensando aqui em a gente aplicar metade do rosto o primer e na outra metade sem o primer. Pra gente ver, né, como que funciona, enfim. Vamos ver. Eu não gosto de pôr o dedo, gente. Eu vou pegar uma espátula. Me incomoda esse negócio de pôr o dedo assim no produto, tá? Então, ó, vou pegar assim na espátula. E daí agora eu vou passar aqui pra mão, pra gente poder ver a textura. Olha, ele é bem manteiguinha. Tem um cheirinho, mas ele logo sai. E aqui na mão, dá pra ver que esconde bem os poros. Esse lado aqui, com o primer. Então eu vou passar aqui, nessa voltinha aqui, onde normalmente a gente tem os poros. E eu vou passar aqui também, ó, porque eu tenho, como vocês podem perceber, ó, muita marca, muito buraquinho de acne. E vou passar daí agora um pouquinho aqui na testa. Ah, tá. Deixa eu falar pra vocês. A pele já estava devidamente limpa e hidratada com creme normal, tá? Vocês conseguem perceber a diferença do lado com o primer e o lado sem o primer. A marca diz que o primer é uma exclusiva tecnologia Ciclid, combina o óleo de rosas e vitaminas, que nutra a pele, possui ação antioxidante e auxilia na formação de colágeno. O primer Hidra Blur disfarça poros e linhas finas, deixando a pele instantaneamente mais lisa e sequinha, até o final do dia. Sua textura inovadora com toque seco e fácil de espalhar prolonga a duração da maquiagem sem esfarelar. Realmente, ele espalha muito fácil. Já que ele menciona que tem o negócio das linhas finas, vou pegar aqui só mais um pouquinho, ó, e vou aplicar aqui aonde eu tenho as minhas linhasinhas. Vamos ver se vai dar uma diferença. E realmente, eu não sinto ele esfarelar, que tem alguns primers, eu já tive pelo menos, que conforme você pressiona, ele esfarela. E esse aqui, não. O que eu consigo ver aqui, gente, no espelho. Vou dar mais um zoom pra vocês. Ó. Eu tô com a luz natural, só a luz da janela, tá? Visivelmente, o primer faz, sim, esse efeito blur. Fica bem mais lisinho aqui, ó. Ah, vou começar aqui. Acho que esse tanto vai dar. A esponja é bem macia. Vou aplicar mais um pouco. Mais um tanto assim. Olha, gente, tô gostando de aplicar. Eu achei que é bem tranquilo. Eu não falei da textura, né? Ó, pra vocês verem a textura. É uma textura cremosa. Ó, a cor fechou bem pra mim, a 05. Agora eu vou começar a aplicar do lado que tá sem o primer. Ó, gente, fiz a aplicação, então, né? E eu gostei, eu gosto do que eu vejo. Eu vejo que a pele tá... Conforme eu mexo, tanto faz o lado, tá? Com o primer e sem o primer, eu vejo que tem uma certa luminosidade, um glow, mas não é um glow excessivo. Eu não tô sentindo que eu tô de base, né? Eu sinto como se não tivesse passado base, tivesse passado um creme, assim, no rosto. Vamos esperar a pele absorver, né? A base aqui, tudo. Mas, assim, eu gostei. Eu achei a cobertura dela muito boa. Conforme vocês podem ver aqui na questão das olheiras, né? Depois eu vou aplicar, eu vou esperar ela sentar na pele. E vou aplicar mais uma camadinha só na região das olheiras. Pra gente ver como que vai ficar. Mas, a princípio, gente, eu gostei muito. Eu ainda sinto ela um grudinho, ó. Enquanto a pele vai absorvendo, eu vou fazer aqui, vou mostrar pra vocês o tint. Ó, uma cor bem bonita. Eu sei que ele muda, né? Mas a variação não é tão grande, assim, também, né? E o batom... Ah, deixa eu ver se... E é pink mesmo. Super pink. Tô aqui mais perto da janela pra vocês verem a pele. Ela acumulou só um pouquinho aqui na linhazinha. Não sei se vocês vão conseguir ver. Um pequeno acumulozinho. Mas, assim, ela tem uma textura muito boa. Bem fina a textura dela. Ela é cremosa, mas é um cremoso fino, sabe? Então, eu achei que ela marcou muito pouco. Olha, gente, como a base é uma base glow... Nossa, que bonita que ela fica na pele. O lado com o primer é esse aqui. Eu sinto que ele tá, assim, um pouco mais blur, assim, tá um pouco mais lisa. Principalmente essa parte aqui da pele, tá? Não que eu sinta muita diferença com o outro lado que tá sem. Sinceramente. Por causa que, como a base tem esse efeito mais glow, não vejo tanta diferença. E eu vou vim com o dedo fazer uma outra camadinha aqui na região da olheira. Ó. Eu só sinto falta, gente, de ter lançado junto um corretivo. Eu acho que se tivesse lançado um corretivo junto com essa mesma proposta, leve, fino, um corretivo com um efeito, assim, mais iluminado, eu acho que ia fazer perfeito, assim, sabe? Eu sinto falta de ter lançado um corretivo junto com a base. Ela adere super bem uma segunda camada, como vocês puderam perceber. Não faz degrau na pele, nada. É muito fácil de assentar, né, uma segunda camada. Não preciso nem vir dando acabamento com a esponja, só que, ó, com o dedinho mesmo já foi o suficiente. Gostei bastante disso. Pela facilidade de fazer uma segunda camada. Ainda sinto grudinho, tá? Mas é um grudinho gostoso, assim, não sinto que... Ela pegajosa. É um grudinho gostoso, um grudinho bom. Vamos aplicar o Balmy Tint pra ver como que ele fica? Olha, gente, o Balmy Tint é muito gostoso, ele desliza super fácil. Ai, a boca fica muito gostosa. Deixa eu ver qual que é o apelo de venda da marca. O Balmy Tint possui fórmula inovadora e vegana que reage de acordo com o pH da sua pele, proporcionando uma cor exclusivamente sua. Fica bem uma corzinha de boca saudável. Com tecnologia Secrets, que mistura o óleo de flores com vitaminas, hidrata imediatamente os lábios. Possui efeito tinto de longa duração que deixa a boca corada. E realmente, gente, o poder de hidratação você sente na hora. É muito gostoso. Nossa, eu acho que é, assim, um produto pra você ter na tua bolsa, pro tempo todo você tá podendo retocar. Pra deixar o lábio hidratado. É muito gostoso. Então vamos lá com o batom agora. Olha, gente, sobre o batom, eu gostei da aplicação. Achei que ele entrega muito pigmento. Nossa, uma pigmentação maravilhosa. E eu gostei da aplicação, de como o produto fica, assim, na hora de deslizar nos lábios. É, vamos ver a questão aqui de transferência. Não transferiu nada. Eu beijei aqui, ó. Vou beijar mais aqui. Ó. Não transfere em nada. E ele é muito confortável nos lábios. E, ó, gente, onde eu apliquei a segunda camada de produto, fez aquele acúmulo da normal, ó. Não acumulou mais, por eu ter feito uma segunda camada. Não sei se vocês vão conseguir perceber. Acumulou um pouquinho aqui. E aqui. Eu vou usar o pó da LF Pro, pra selar aqui abaixo dos olhos. Que é um pó bem fininho. Já tem vídeo aqui pra vocês do pó. Que em volta do nariz, que normalmente a base sai. Nessa voltinha. Que, por sinal, gente, como aderiu... Meu Deus, aderiu muito bem aqui no meu nariz. E eu vou também aplicar um pouquinho de pó aqui, ó. Onde normalmente sai, que é no queixo. A base, ela... Ela fica tão bonita na pele, que eu ainda consigo ver um pouquinho aqui do coradinho meu que eu tenho. Perdoe o barulho, gente. É barulho de obra, é Mateus. Mas esse vídeo sai. Vou vir com esse aqui da LF Pro, que ele é um iluminado. E o blushzinho, eu vou aplicar esse aqui da Ruby Rose. Bom, gente, se passou então em torno de uma hora da finalização da maquiagem. E eu quero... Eu quero analisar aqui com vocês, que assim... Conforme eu mencionei, eu não sinto necessidade de selar o restante da pele. Apenas selei a parte inferior aqui dos olhos, né? E parou de... Com a selagem, né? Ele parou de andar, a base, enfim. Selei aqui também. E em volta do nariz, que é onde costuma a base sair em mim. Essa parte aqui do rosto não está selada. E daí eu passei iluminador e blush. Não vi necessidade de fazer contorno também. Aqui, ó, onde não está selado e a testa, eu sinto um... Um grudinho, mas bem menos do que aquela hora que estava mais recém-aplicada. E, sinceramente, não vejo necessidade alguma de selar. Lembrando que a minha pele é uma pele mista, oleosa, mais pra oleosa e com acne, né? Mas assim, gente, eu estou muito satisfeita, estou muito feliz com o resultado da base. É uma base bem pro dia a dia. Se você procura aquela pele estilo porcelana, que fica, que cobre tudo, não é a base. Por mais que você vá construir camadas, mas não é a proposta dela. A proposta dela é mais assim, mais assim, uma pele dia a dia, pra você ir viver a vida. Dá sim pra você ir em eventos, mas desde que você saiba que vai sim aparentar ainda algumas manchinhas, que, claro, você pode vir com um corretivo também e pontuar nas manchas, nas espinhas e tudo mais. Mas, gente, eu estou muito satisfeita com o resultado dessa base no rosto. aqui no nariz, ó, está bem bonito. A região da olheira não apliquei o corretivo, né? E, claro, que está ainda, eu consigo enxergar bem a minha olheira. Minha olheira é mais arrocheada aqui no canto. Mas eu acho que, pra viver a vida, gente, está ótima. Fora os benefícios também, né? Porque agora, gente, uma coisa muito boa, que as marcas não estão fazendo só aquela pasta base. Tem ingredientes que ajudam na pele da gente. Então, isso eu acho muito válido. O batom, ó, não transfere. Claro que eu não comi nada ainda, mas eu acredito que ele vai ter uma durabilidade muito boa. Gente, agora, então, é sete horas da noite e eu quero dar um feedback aqui pra vocês de como que está a maquiagem. Lembrando que eu me maquiei por volta das três horas da tarde, se eu não me engano. O que eu posso dizer pra vocês? O batom está bem intacto ainda. Eu tomei água, comi uma coisinha ou outra. Confesso que eu comi nada gorduroso. Provavelmente é um alimento mais gorduroso e ele iria sair. A base como um todo, gente, amei. Amei mesmo. Está muito bonita ainda na pele. Saiu um pouco aqui no queixo e um pouco aqui no nariz. Mas aqui no nariz porque eu acabei pressionando. Eu precisei dar aquela suave de base aqui no nariz. Aí eu pressionei aqui um pouquinho. Está a base. Está assim, olha. Gostei muito. O primer. Não, assim, tem diferença. Lado com primer, lado sem primer. Aqui no queixo eu consigo perceber que esse lado que eu apliquei o primer ainda a maquiagem, a base, está bem ok. Desse lado aqui já não está tanto. E esse lado, como eu tenho mais textura, normalmente sempre sai. Então, o primer ajudou sim a segurar. Aqui também, uma questão que está, né, mais bonito do que aqui. Aqui eu consigo ver bem mais poros do que esse lado. na testa, não vejo diferença. E daí também, um outro ponto que eu vi diferença. Lembra que eu apliquei nessa região aqui da olheira? Então, eu estou olhando para frente por causa do espelho. Eu percebo que está diferente. Esse lado aqui, ele está mais marcadinho. Lembrando que eu selei ainda com pó. Está mais marcadinho. Esse lado aqui não. Esse lado aqui está bem menos marcado. Esse lado tem mais marcas do que esse lado. Então, o primer eu também achei ok. Não é tipo aquela super, mega, power diferença. Mas dá uma diferença. E como ele tem benefícios para a pele, assim como a base, eu acho bacana estar incrementando até mesmo no dia a dia. A esponja eu gostei. Achei ela bem macia. Não achei que ela absorveu tanto produto assim. Achei considerável. E agora eu só fico devendo falar um pouco mais do Balmy Tint, porque eu acabei optando pelo batom. Em próximos vídeos, eu faço uma resenha detalhada dos produtos. Se você tiver alguma preferência do que você quer ver por primeiro aqui no canal de resenha mesmo, deixe nos comentários, por favor. Tá bom? Um beijo. Eu quero saber de você, se você gostou desse vídeo, desse testando os produtos da Nina. Me conta se você ficou animada com a base, com os produtos da Nina, com a Eudora. Se você comprou e usou, qual foi a tua experiência com esses produtos. E caso você não tenha, está pensando em adquirir? Me conta, quero saber. Quero saber se esse vídeo vai poder te ajudar, te auxiliar. se você vai escolher comprar a... Principalmente a base. Eu acho que de todos os produtos, gente, a base foi o que mais me surpreendeu. A base e o Balmy Tint. Esses dois produtos, eu achei assim, nossa, muito bom, uma sacada ótima. Só faltou o corretivo, que eu acho que tinha que ter lançado também. Mas, minha opinião, quero saber a tua, tá bom? Se inscreva no canal, que isso me deixa muito feliz. E o teu like também ajuda bastante. E eu te aguardo num próximo vídeo. Beijo, beijo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho